Música Ibama e Receita Federal apreendem 30 quilos de cocaína em voo que partiu de Cruzeiro do Sul A droga estava em malas despachadas por um passageiro que não teria embarcado no voo Que partiu de Cruzeiro do Sul e fazia escala em Belém Dá uma seguradinha aí, dá uma segurada Quer dizer, o produto entorpecente que destrói famílias, que desagrega famílias Que está matando a nossa juventude Foi embarcado no avião Mas a suposta pessoa que teria embarcado o produto entorpecente, não Não, eu quero imagens, eu quero imagens agora, Arroios Porque essas imagens são da TV Record de Belém Veja as imagens, acompanhe, acompanhe as imagens A apreensão aconteceu no aeroporto Val de Gans em Belém do Pará A operação do Ibama e Receita Federal Tinha o objetivo de reprimir o tráfico de animais silvestres durante o sírio de Nazaré Segundo o Ibama, a droga estava escondida em duas malas despachadas em voo procedente de Cruzeiro do Sul Se tinha como destino a Fortaleza, com escalas em Rio Branco, Porto Velho, Manaus e Belém O pouso em Belém aconteceu na noite da última quarta-feira Quando os agentes decidiram vistoriar a bagagem Um raio-x móvel, um raio-x móvel Foi usado para vistoriar bagagens em trânsito Que permaneciam dentro do avião Foi quando, prestem atenção, prestem atenção Foi quando as malas que continham a droga foram descobertas Você acompanha as imagens Duas malas cheias de cocaína O entorpecente estava armazenado nas malas em forma de pasta e pó Em valores, em grana, a droga apreendida foi estimada em 8 milhões de reais Deixa as imagens correr, recupera as imagens Recupera as imagens, porque nós temos aqui que dizer o seguinte A importância do trabalho da Polícia Federal A importância do trabalho de inteligência da Polícia Federal É claro, quando este material entorpecente Embarque em Cruzeiro do Sul Os policiais federais já entram em contato com Belém Orientando seus companheiros da possibilidade De, no avião, ter droga Ter cocaína Ter pó Olha o resultado do trabalho Desses homens e mulheres da Polícia Federal Que eu não canso de enaltecer aqui no Gazeta Alerta Quer dizer, esse produto do jeito que está aí Renderia 8 milhões Não é a pasta 8 milhões Como, para quem entende do assunto Isso aí se multiplica por 3 Seria 8 vezes 3 24 milhões O lucro que seria oferido Com a venda Desse produto que está destruindo a nossa juventude É bom que se diga Destruindo a nossa juventude Destruindo famílias Imagens do aeroporto de Belém para você Aqui no Gazeta Alerta Imagens da TV Record de Belém Nessa parceria TV Gazeta TV Record de Belém E aqui você não perde nada A notícia aqui sempre é de momento É sempre de momento Música Música Música